Bom dia e bem vindos de novo a Life is Strange Você é certo, nós Hela merecemos isso Splish Splash Você realmente disse Hela? Eu acho que sou uma boa influência em você Hum Com sorte ainda descobrimos alguma coisa para aqui também não? Estamos na Lair de Otter Um grande negócio, eu quero aquela água aquecida Nós ainda temos que jogar bem, ok? Eu ainda vou para a escola aqui Você pode ter que ter essa caixa depois de descobrir o seu poder de Rewind Ela não sabe o que é Ela é tão psiquita para a menina de noite, então... Eu melhor vou seguir o seu plano evil Eu gostaria de uma soda, mas... Eu só fico ligada Vá Otters Olha lá que bom subinho que vais mal Porra Man's Locker Man's Locker Man's Locker Isto é o que? Se só eu pudesse resolver o misterio dos catpics Atrás da minha mochila roubada com livros da escola e um tablet Não eu preciso deles para a minha aula Alguém perdeu uma mochila até ó Eu espero que as Otters vão sobreviver Aquecimento global, não é? Está a descongelar ali o... O gelo Eu na verdade não tenho tempo para investigar esta caixa Tem que ter que ver Tem que ter que ver Menos ou meninas? O que é que achas? Somos meninas? Vamos para as meninas Meninas, claro Meninas? Oh la la Deixe-me ver se o pool está acertado Mas interessa vir aqui mais as raparigas Porque as raparigas Foi as raparigas que desapareceram, não é? Foi a rapariga desapareceu, a Rachel Estas são tão mustas As raparigas As raparigas As raparigas Onde vai aquela outra caixa? Onde vai aquela outra caixa? Parece que a Brooke quer ir ao drive-in com a Warren Opa, é sério Afinal não estava enganada ao princípio É aquela do drone, não é? Parece que ela estava a ser meio chateada com a gente Ok Isto é o que? A aromaria da Kate Um ticket de bus? Ela ia fugir? Tipo Rachel Amber? Ok esta ia para Portland Passagem de viagem 18 dólares Esperava 31 de dezembro Comprou-de-que dia 10 E deste frio Olha as peças de pato Flippers em um pool de pão de nadal? Estão treinando naves frogman? Estas parecem como as as tomas mais confortáveis com a história da taula da taula E a história da categoria Estão como as tomas mais confortáveis com a história da taula Então, o secretário da Victoria é Selfies Vá f** que a tua Não Jefferson disse Não confuse arte com o artista Estas são fotos ótimos Selfies que ela estava a mandar ver que também só tirava selfies e afinal Afinal não é? Não sei o que é que estou a ver isto Está tudo visto aqui deste lado Está sendo escrita na parede Isto não é um desespero para a atenção ou algo Vitória de Jesus Papel da Rachel, desaparecimento Uh pink goo Eu vejo como todos Uh pink goo Eu vejo como todos trouxeram seus próprios Olá Gorgeous Um desejo Max Ele só parece como um Snoop Vamos buscar isto mesmo Vamos Acho que Rachel o que é? Eu espero que seja amigo A Bites A Bites não sei bem o significado disso Um miracle para salvar a Kate seria legal Dear Kate, eu não me importo Quer dizer para ir borbulhar? Alguém já ligou o aquecimento da água Isto é baita grande meu Vou pescar isto tudo primeiro Depois é que vou falar com ela Não sei sei lá Um gajo nunca sabe Um gajo pode encontrar sempre uma pista O Demento está à espera Sabes? Vinhamos aqui para se divertir Um gajo nunca sabe Um gajo nunca sabe Estou aqui para dentro da água? A água dá dá Parece que não há gigante coisa para ver não Isto aqui é uma saída Está um touch Não sei bem porquê O que é que se passa aí? Não sei uma de saltos Vamos saltar? Não Acho que não lhe apetece muito Isto não dá para ver mesmo nada então Um gajo tão grande para nada para ver Acho esquisito Estão apanhadas aqui Estão apanhadas aqui Já estou a ver Isto é o que? O que é que nem vim? O brilho foi este não Isto aqui é dos rapazes então Vamos ciscar aqui o dos rapazes Isto é quase vazio Alguém deixou aqui o sabonete Este é quase vazio Os rapazes precisam gostar Este é quase vazio Os rapazes precisam gostar Este é quase vazio Os rapazes precisam gostar O rapazes precisam gostar O rapazes precisam gostar Vamos ciscar os rapazes já estão Ou o hypocrite Danna needs a baby dead O que é que não dá para ver isto seque Seque É bom saber que a Victoria amava algo além de a mesma Max é um feminazi Bem-vindo ao 1950 Eu amo o Warren Gehrman Eu acho que sim Eu acho que deveria considerar essa evolução Eu acho que alguém esqueceu seu espírito Blackwell Ok Podemos ver mais Cigarro eletrônico Vape, Vape Nation E temos aqui uma O Zack é realmente cuidadoso Não sabe o que acontece quando eu estou aqui? Isso deve ser para treinarem crianças Não Para alguém que não sabe nadar nem É ok para o Nathan estar acostumado com essas drogas Certo? Certo? Não, acho que não Não me parece normal Mas um velho de 70 anos Bem, está a vista Quer dizer, está aqui mais qualquer cena Algumas vezes Não me preocupa, é tudo mal Sexta-me-se O garoto de garoto era certo A gente já viu bem, a gente já viu tudo Vamos falar com ela Eu não acho que ninguém se derrubou aqui Eu espero Pois Ainda temos aqui cenas para ver Caso eu saia fora do ar Eu sei onde vai vir Cofé e nadar Boa combo Sim, entendemos Outros Outros Não acredito que vou fazer um movimento sobre você Awww, olhe o bebê de Halloween Vamos ligar isto Agora eu tenho o poder sobre a luz e a morte E a morte Agora eu tenho o que Time para fazer ou morrer, Max Vamos Oh, sim, bebê Me senta como um tubo Muito ruim que você me fez sentir como a quinta de assalos Porque eu queria aquele caixa Diga-me que você não vai estar lá Me assistindo como um zombie Não se espere Vem me parar, hippie Vem? Ok, você pediu por isso Ah, também Parece que não descobriram que a gente roubou ali as cenas do escritório Que vimos aquilo Porém, veja Um Ottero na minha água Você é tão óbvio E eu ainda me enxergo por que aquele filme Então, desculpe Eu não consigo ver nenhum desses shows de arroz Ah, 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 ah Eu vou apenas me enxergo e me enxergo você Ottero na minha vida Ottero na minha vida Cheater Sim, você não saberia sobre isso Eu desejo que Rachel fosse aqui Ela gostaria de estar aqui Ela gostaria de estar aqui a noite Eu desejo que vocês tivéssemos Nós vamos Com tudo isso que está acontecendo Estamos com a expressão de ela estar viva Não sabem porquê Porque não há nenhuma pista E eu quero descobrir por que por Kate Diga isso, não é? Ela não deveria morrer O seu poder está mudando tudo, Max Especialmente você Eu já posso dizer Você não é tão chiquinha Obrigada, irmã Você sabe o que eu quero dizer Você se tornou como Essa força da natureza Mais como a sorte da natureza Vamos, o meu poder falhou em tentar rescatar Kate Talvez eu estou me desculpando Talvez eu estou me desculpando Em tempo Por que por que por que? Você não desculpou quando você salvou-me, Max Se eu estiver Como assim Quero ser você Obrigado, Deus Mas O que se eu fosse O que se você e... Kate Seria erradas Ah sim sim foi ali que descobri Você assassina de Munch, que não é Warren L. Velma, mas não Ele é bom Não se preocupe, uma vez que você se tornou, você vai fazer o mundo O tempo que você está comigo, não se veja tão triste Eu nunca deixo você Agora estou ficando frio aqui Porque nós estávamos em vez de atacar os outros Outer vs. Shark style Eu, ah, acho que eu tive uma experiência de pool para o ano Vamos ver, vamos chamar uma peça Eu vou frio minha a** quando eu sair Está tudo muito calmo, calmo demais, não é? Gross Eu me sinto que nós só fomos para a baixa de Chlorine Você olhe lindo com o seu cabelo em químicos Obrigada Você saberia Vamos embora Oh, a** A** Está aqui a mais pouco A** 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 O queệ A εδώ Que lê O QUE A** 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 Olá? Alguém está lá? Deve não tentar qualquer pranks de Halloween depois de hoje. Eu estou sério. Quem está aqui? Tenho uma luz e um esticco. É só tu? Estás sozinho? Não, está ali outro mano. Ok, temos de ir por aqui agora outra vez. Ela escondeu-se onde aqui? Sai daí ah maluca. Tem que estar aqui do outro lado da porta. Estás a ver? Caramba, a Chloe está escondendo lá. Agora tenho de encontrar outro lugar. Estamos aqui para andar aqui. Bora, ele já passou. Estamos tão invisíveis. Vamos avançar. Descobri que andámos ali também no escritório do diretor. Espera! Eles estão vindo. Temos de encontrar outro caminho. Eles estão vindo. Isso é maluca. Você não pode voltar para a sua dorme agora. Você é um fugitivo de Blackwell. Descobri no meu lugar hoje. Você quer me descobri onde o Oficial de Blackwell vive? Então eu vou estar seguro? Ok. Para o carro. Comprime. Siga lá. Você é um amigo. Pessoal. Nós somos tão incríveis. Sim, nós somos. Muito bem. Será que elas não viram logo o teu cara parar de ir no parque de acionamento? Nem sei Este é outro dia E agora tenho que ir para a escola a correr não? Não sei Eu vou tirar a selfie Sempre lembre este momento Photobomb! Photohog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm painting this small town one to Torch. Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... Since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the school girl have a test today? Huh. I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. We keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so excited from last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit. It was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, we are all the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. You have to do a bad thing. You have to do a bad thing. You have to do a bad thing. How many times I use your power? With the sidewalk and the pigeons in my window reflection. The mask is polishing and the kingdom of the morning looks like shit. I know you have a heavy heart. I can feel it when we kiss. So many men stronger than me. I've thrown their backs out trying to lift it. But me I'm not a gamble. You can count on me to split. The love I saw you in the evening by the morning won't exist. You look skinny like a model with your eyes all pimple in your eyes. We're here to hear the music. How long? It's pretty? I'm going to rest. What is happening? I can't do anything. I don't see anything. Estou feliz por você não ter explodido a Black Call da noite quase com o tempo. Enfim Drive-In é famoso então vou comprar os ingressos agora. Deixaria você cuidar da pipoca. Outras palavras você não pode dar para trás agora. Vestias dos roupas então? Ah ok, você não pode dar para trás agora. Ah ok, você não pode dar para trás agora. A Fashion Hall? Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Stop second guessing yourself Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances. Whenever and whatever you want to try. For example. I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. I want you to kiss me now. I don't know. I'm going to challenge you. I'm going to kiss you. I don't know. I'm going to say an idiot. I'm a little jerk. I don't know. You're hardcore Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl and girl action. You're such a dork. Oh cara, isso foi priceless quando eu bebi a Chloé Ela não pensava que eu seria Eu acho que o estilo de Rachel é um pouco mais subtil Como eu Que ele é um pedo Que ele é um pedo Um pedo Que ele é um pedo E eu posso fazer um pedo Uma pedo Que ele é um pedo Que ele é um pedo Que ele é um pedo Chacabra Talvez não Vá para a cama Vá para a cama Fiz de café Preciso Eu tenho que Uh... Vá para a bora Primeiro. Eu prometo não te dizer. Vamos não retornar e descobrir, ok? Ok, só tinha, né? O que é que é a manada? Então, você nunca me disse se você tinha um irmão sério enquanto eu estava fora. Não sério. É meio que estúpido, normalmente. Eu passei uma fase de garoto de garoto, entre outras coisas. Eu não consigo ver com qualquer outra pessoa aqui. Porque você tem um bom olho. É por isso que eu estou tão feliz, que Rachel veio para me salvar. Eu não consigo ver com você. É quase nada. Veja você, Max. Estou pronto para a carreira? Sim. Vou lá abaixo, então. Isto é o que? A carteira? Vou examinar isto? O fato de que ela colocou a foto perto de Rachel é tão focante. Oh meu Deus. Isto é muito incrível. Não sei. Mas sempre estará conosco. Tenho a certeza de que ela quer que você tenha uma vida abençoada, dinâmica e longa. Nossa família sempre incluirá a você nas orações. Paz e amor. Rachel Mars. Damn, os pais da Kate. É como se tornarem crianças aqui. Só uma cena. Não está cá o boss? Se eu fosse cuscar aqui as cenas dela. Se eu descobrir alguma coisa. Será que dá para eu cuscar aqui alguma coisa? No quarto? Joyce está lá para baixo. Tinha o gajo. Calhar já foi trabalhar, não é? Vamos pintar o cabelo? Não. Você sabe. Eu ainda não passei por uma fase de cabelo azul. O que você acha? Talvez seja o tempo. Me senti muito bom para me secar depois de toda aquela chloreina. E o esconder. O que é irônico é que eu sempre amei quando a Chloe usou a minha pincelada. Olha só. Olha só. Ok. A Chloe tem essa pincelada pincelada de pirata desde que fomos crianças. Um flashback sério. Não conseguimos cuscar aqui nada se calhar. Eu melhoria não ir lá. David deveria estar na cama. Não dá para estar ai. Então vamos embora. Elas podem ser brincos de forma que eu estou aqui. Olá Joyce Boa tarde Joyce Rachel! Ah! Eu quero dizer Max! Oh! Você me assustou! Mas você adicionou essas roupas bem Obrigado de Deus que não é uma hellrazer como ela ou Chloe Agora me diga exatamente o que você quer comer Estou morrendo por algumas das suas famílias pancadas Eu pensei que você teria perdido essas Você tem mais que o William E ele os amou Eu me lembro Nós nos derrubamos para pegar eles de uma caixa Então essa vez você pode me ajudar com os ingredientes Eu preciso que você me pegue os ovos e a milho Vos ovos e a milho? Não tem problema Os ovos estão aqui já? Os ovos sempre vêm primeiro, como Joyce dizia Eu amo que eles ainda têm o mesmo refrigerador Ah! E o leite? Está aqui, olha Agora para a milha de mãe Oh! Meu Deus! Você pode me ajudar a sair daqui? O que passa? A vida de Kate foi de certeza custa uma boa Exploitação de cabeça Não é de repente nem de eclipse bizarro Depois apareceu a cena da Kate Quem bebe a cerveja tão rápido aqui? O que está o pássaro? Qual o pássaro? O que está o pássaro? O que está o pássaro? Nem percebi Eu sempre me esperava ver o céu se torne redor Eu chego aqui e mando tudo Abro a janela e vou fazer o pequeno almoço Em L.A.? I can say yes You know Rachel is good, Rachel is bad Rachel is bad Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her They were almost joined at the head Reminded me of you and Chloe Rachel wasn't as grounded as you I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much Max Caulfield Are you actually jealous of Rachel? What? No way I know I was selfish when I left I'm glad Chloe found a better friend No, just a different one Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits I knew she would never find a better friend And when you took the rap for that joint You proved it Thanks But it seems like Chloe and me were pirates a thousand years ago And that makes me what? A century old? You're only 18, Max Oh youth If only I could go back It's not all that, Joyce Of course Voila A breakfast fit for us queens And a king Go sit at the table Anna King Oh boy Where are these guys going to die? You can sit right? You can sit here I can see here You can see your place You could die a lot I guess nobody waters the plant here Você quer dar a meia doinho Muito obrigada Joyce Eu nunca deixo esta mesa Bom, você pode limpar Vamos comer Estou feliz que está cremado e não quente Vamos comer, não é? Não temos nada para fazer A vida de Kate foi de certo custa uma bonita exploração Vendo-te de novo, me fez lembrar muito Eu sei que essas fotos não se mesuram para o seu trabalho, Max Minha fotógrafos favoritos provavelmente tiram fotos similar à sua Você faz David feliz, Joyce Ele quer todos nós sermos felizes, Max Ele não é muito bom em mostrar Eu não acho que eu posso rockar essa roupa como Rachel Você tem seu próprio estilo legal Eu, senhor Eu me lembro totalmente do dia Eu estou feliz William tomou essa foto com a câmera de câmera instantânea Oh, foi a última foto que ele levou. Ele tinha seu carro fora logo depois disso e... Caramba. Eu sei, Joyce. Eu me desculpe. Eu não mostrei isso para ser morbido. Na verdade, eu quero que você tenha isso. Isso foi quando minha filha estava tão cheia de vida e luz. Ela estava esperada, positiva. E tudo que ela não está hoje. E essa foi a última vez que eu vi Chloe realmente feliz. Vocês tiveram uma sessão de bondagem sobre o que eu sou fã? Não é sempre sobre você. Chloe, por favor, é muito tarde para começar a pegar uma luta. Vá em vez de. Eu vou manter a guarda em忙o enquanto você vai olhar para a garagem. Agora, não deixe de digitar, ou eu sei que você está falando sobre mim. Não deixe de ser tão nosa, mãe. Jesus, eu não posso fazer qualquer coisa aqui sem todo mundo se levantar na minha fã. Ninguém pode até brincar com você, Chloe. Você voce da corda como assim. Desculpe, eu tenho que usar o bairro? Claro, se desculpe e pegue quando você deveria me levantar. Agora, quem está paranoide? Só escute para você, Sylvia. Ninguém mais faz. Ok, o que é que vamos aqui fazer? Eu preciso entrar no computador de David. Ele tem que estar escondendo. Não tem nada que precisa de um passaporte. Como é que é o Stepdouche? Procure de novo. Eu preciso mais informações. Eu preciso de pistas agora para isso. Temos aqui o que é o novo plano. Não vai que nem ia ser isso, não é? Vamos lá procurar senas então. Vamos lá procurar o que é que encontramos. Eu poderia procurar o número de licença para o passaporte. O número de licença? 63567. Oh meu Deus. Começa aqui os números agora. Vamos lá apontar isto tudo. Se não. 63567. Mas temos ali mais número. Pois. Vamos já experimentar este caso é das coisas. Ai posso voltar atrás no tempo é isso? Para poupar tempo não é? É, para pouparmos tempo. Ah, nem é preciso de curar. Procure de novo. Não. Este não dá. Até já sei o que é que vou fazer também. Vou procurar logo mais. Mais provas, mais números. Talvez este número de ID pode funcionar. Um número de ID é bem grande. Um, dois, três, zero. Um, cinco, cinco, dois, um, dois. Agora. Aproveitamos. Não vamos estar a usar aqui sempre a maluca. Olha o cadeado. Não precisa dar a mais mel. Só se o código também for o mesmo. É verdade. Naturalmente David vai comprar um... Eu consigo mesmo ver a combinação. Isso pode ser um password útil. 7171. Quase que aposto que isso é ali do... Das armas, não? Não tem nada dentro. Está a cena. Eu já tinha visto, não é? Mas tem as câmeras escondidas. Tem ali o monitor. Nada para ver aqui. Talvez eu pudesse tentar... StepHead, para o password. Não me parece. Parece que o David já leu isso muito. O que aprendeu? O veterano voltando para casa. Isto é de onde eu vim? Este troféu. David já está pegando a cabeça de novo desde 2001. Desde 2001, ok. É mais um número. Não me parece que seja isso. Joyce pode ter escrito. Vamos se casar. Isso pode ser um password útil. Qual? Estás a gusar. Qual password? O que? Tu eles diram a recepia. Tipo uma receita. E quanto custa as cenas? Mas... Eu já tinha tirado aqui um... Não. Não parece. Agora o carro parece pronta para rodar. Este é um melhor hobby para David do que a segurança. Mesmo David Madsen pode ser um anjo para alguém de outro. Com uma faca. Isso é linda. Poderia ser um password aqui. Compradeiro e companhia de vigilância 6ger 7. Esta porta vai dar aonde? Não vou para ali, não é? Caralho. Não posso imaginar David driving Joyce around with this on the car. Obviamente David's parents care about him. That date might be a good password. 07-2007. Mensagem de vida da mãe, mãe e do papai. Hum, não me parece que isso tenha a ver com ele se quer. Tipo por causa é que a gente também ia tentar abrir a cena das armas. Não sei se isso me parece boa ideia. Ai, espera ai. Magic 8 Balls says no. Vamos lá ganhar tempo. 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 ok, exercito 70 aí pessoal. temos este. Ok pessoal, prêmio de tiros único. Worst hacker ever Oh shit balls No way Max You totally froze the laptop Ok, mantenha asas ao alto Nada Try again Magic 8 ball says no No way Max Ah não, não tenho mais Ok Oh ok Wow, spoiler alert Rachel definitivamente se conectou com Frank Mas por que David se importa? O perfil de Rachel Amber Rachel está matando-a-la a semana inteira Frank e Rachel se retiraram de novo Por que ele está a seguir a Rachel? Instead of stalking Kate David could have helped her Pois e teve também a seguir a Kate Kate segue o mesmo caminho para todas as aulas Tipo Teve A estudar os padrões dela Que cena esquisita This is so wrong Oh Creepy bastard Já tem o meu horário e tudo da escola olha para isto Pseudonions online da Max Mad Max Mad Max Max Factor Neuro Angel Olha lá Tem ali o meu horário bitch Fucker Não há maneira? Eu melhor falar a Chloe sobre isso agora Ah, é só... Desligar isso não consegues Wow Spoiler alert Rachel definitivamente se conectou com Frank O que será que tem a Lara nesta caixa? O que será que tem a Lara nesta caixa? Não sei se não vou experimentar aqui... Oh shit Não, não desligaram Ah, nem dá Só dá para olhar né Chloe não pode pegar outra arma agora Apenas que ela o rouba de Frank Ah, tá bom Vamos ficar por aqui mano Espero que vocês vão gostar Com a duração do grande dia Hasta